Fala, pessoal. Bem-vindos para mais um vídeo aqui no E-Commerce na Prática. Hoje eu vou bater um papo com vocês sobre cinco elementos que fazem muita diferença no e-commerce quando o assunto é hospedagem de sites. Eu sei que não é muito comum a gente falar sobre hospedagem de sites, porque quando a gente fala de e-commerce, a galera pensa em vender direto em marketplace, em vender através de rede social ou vender na própria loja virtual. E, às vezes, a hospedagem acaba ficando em segundo plano. Só que com a assessoria e a proximidade que a gente tem com alguns dos nossos alunos, a gente vê que algumas dificuldades que os alunos, que os lojistas passam, são dificuldades comuns de quem não tem ferramenta suficiente para poder trabalhar, para poder fazer o que precisa ser feito. E uma dessas ferramentas que acaba ficando esquecida e fazendo falta é a hospedagem de sites. Então, nesse vídeo eu vou trazer cinco elementos que são muito importantes, que vão te fazer ganhar muito tempo, economizar dinheiro e ter mais performance no teu e-commerce quando o assunto, quando o aspecto é hospedagem de sites. Antes da gente continuar, já vai assinando o e-commerce na prática. São quase um milhão de empreendedores acompanhando os nossos conteúdos aqui todos os dias no YouTube. Eu não sei quando é que você está assistindo esse vídeo. Pode ser que a gente já tenha passado de um milhão. Mas quando eu gravei esse vídeo, faltava pouco. Bom, nós somos o e-commerce na prática, somos a maior escola de e-commerce do Brasil. Nosso grande objetivo aqui no YouTube e em todos os outros canais que a gente está presente é produzir conteúdo regular com o objetivo de te ajudar a empreender, te ajudar a vender mais pela internet, te ajudar a fazer um processo de transformação digital na tua empresa e usar o e-commerce como canal de vendas, a internet para vender. Esse é o grande propósito. Então, vamos lá. Cinco elementos que fazem a hospedagem ser algo relevante, ser uma ferramenta relevante. No final, ainda vou trazer um sexto ponto que vale a pena a gente levar em consideração também. Dois elementos que eu vou passar para você são elementos bem técnicos, mas que são necessários. Beleza? Primeiro é o seguinte. Quando você registra um domínio, por exemplo, você vai lá no registro BR, você registra o seu domínio, você vai em outro portal de registro de domínios, você vai registrar o domínio, www.atuaempresa.com.br e por aí vai. Você precisa de um lugar para poder estacionar esses domínios. Você precisa preencher lá o DNS primário, secundário, um lugar para você estacionar esse domínio. E para você ter esse endereço, você precisa ter uma hospedagem de sites contratada. A gente tem um parceiro aqui no E-Commerce na Prática, que é a HostGator. Inclusive, se você registrar o seu domínio direto na HostGator, você não precisa se preocupar com isso, porque já vai estar tudo pré-configurado lá dentro da HostGator. Então, já já eu falo mais sobre isso. Mas vamos lá. Esse é um recurso importante. Às vezes as pessoas vão lá, tentam registrar um domínio e não conseguem, porque não tem um lugar para poder hospedar, para poder estacionar esse domínio. E existe até a opção de você usar, por exemplo, o próprio registrador como o local onde você está estacionando o domínio. Mas ao longo da trajetória no E-Commerce, ao longo das coisas que você precisa fazer, você vai precisar fazer, às vezes, algumas coisas técnicas que esse serviço não vai te proporcionar. Já já eu vou falar sobre isso. Então, você precisa de um lugar que te dê recurso e que te permita hospedar o seu domínio, estacionar o seu domínio. Então, a hospedagem te dá um endereço para você entregar esse serviço, esse endereço, e estacionar o seu domínio em um lugar que seja seguro. Segundo ponto. Hoje, a gente está caminhando para um momento onde praticamente tudo que é profissional precisa ser verificado. Tem a empresa com o selinho no Instagram, tem a empresa com o selinho na página do Facebook, o selinho do canal aqui no YouTube. Então, tudo precisa ser verificado para o cliente ter noção que ele está lidando realmente com o canal oficial da empresa. A maioria dessas ferramentas, para poder fazer essa verificação, ela exige que você faça uma configuração técnica dentro da tua hospedagem. E a gente costuma ver alguns alunos tentarem fazer essa verificação, quando a gente vai ver, ele não tem uma hospedagem contratada, e aí não tem como fazer isso. Aí a gente fala, cara, você tem que contratar uma hospedagem. E aí o cara foi lá, registrou o domínio direto, por exemplo, no registro BR, está usando o DNS do próprio registro BR, não tem como fazer essa verificação. Aí ele tem que contratar uma hospedagem, transferir o domínio para a hospedagem, e lá depois fazer essa verificação. Então, ou seja, é o retrabalho, é algo que ele poderia ter feito antes, ele está fazendo depois, e aí corre o risco até do site dele ficar alguns minutos, algumas horas fora do ar quando acontecer essa transição de DNS. Um aspecto mais técnico aqui. Mas para você fazer essa verificação, seja no Facebook, seja no Google, seja no YouTube, no Instagram, você precisa fazer uma configuração dentro do DNS do teu domínio. É uma questão técnica. Só que para isso você precisa de uma hospedagem. Você precisa de um lugar onde o teu domínio esteja estacionado e você consiga fazer esse tipo de configuração. Então, esses dois aspectos são técnicos. Agora a gente vai mais para o dia a dia do negócio, coisa que vai gerar mais ganho de tempo e performance para você. Terceiro ponto. Para mim é um dos mais importantes. Eu vejo muita gente aí, cara, eu considero errado, divulgar o e-mail da empresa, por exemplo, arroba gmail, arroba hotmail. Isso não passa credibilidade para o teu cliente. Nenhuma. Quando você divulga o e-mail da tua empresa, o cliente está esperando algo ponto arroba suaempresa.com, suaempresa.com.br. E quando você não tem uma hospedagem, você não consegue fazer um domínio profissional. Então, na hospedagem que você contratar, inclusive na HostGator, já está incluso esse serviço. Você vai poder ter lá o contato arroba tua empresa, atendimento arroba tua empresa, o teu nome arroba tua empresa. Se são vários sócios, cada um vai poder ter o seu também. E isso, geralmente, já está incluso na hospedagem. Na HostGator, por exemplo, já está incluso. Você não paga nada adicional para poder fazer isso. Então, essa é uma ferramenta extremamente necessária na minha visão, porque passa credibilidade, com certeza vai passar uma imagem diferente da tua empresa para o teu cliente. Quarto elemento fundamental tem a ver com produção de conteúdo. A gente aqui no E-Commerce na Prática levanta muito a bandeira da produção de conteúdo. Você sabe disso. E seja conteúdo de topo de funil, onde você vai falar sobre o assunto que gira em torno do teu negócio, ou conteúdo de fundo de funil, que é aquele conteúdo que tira dúvida, é um FAQ para tirar dúvida do teu cliente. É um conteúdo sobre como fazer a compra no teu site, sobre como escolher o produto A versus o produto B. Esses conteúdos que fazem diferença na hora do cliente tomar a decisão de compra. Só que quando você tem só uma loja virtual, você não consegue criar esses conteúdos ali dentro. Eles não encaixam ali dentro da loja. Então, quando você entra em uma loja virtual relevante, em uma loja grande, por exemplo, você vai ver... Vou colocar alguns links na descrição, tá? Então, eu estou falando de Wine, Dafit, Americanas, Netshoes. Você vai ver que sempre eles têm meio que um outro site, tipo atendimento.wine.com.br, que aí é tipo um outro site, só que um portal de atendimento ao cliente com as dúvidas principais, tirando dúvidas de como resolver problema, como tomar uma decisão entre um produto e outro, como é que funciona o clube de assinatura. Ou seja, são conteúdos que eles organizam ali para poder facilitar a tomada de decisão de compra do cliente. Só que você não consegue fazer isso na tua loja virtual. Mas você poderia ter, por exemplo, o atendimento.atuaempresa.com.br. Para isso, você pode construir um site simples. Na HostGator tem um construtor de sites, tem uma ferramenta que te ajuda a construir um site. Tem também o WordPress na HostGator. A gente pode até fazer um vídeo sobre isso, mostrando como é que você faz isso. Se é interessante para você, deixa um comentário aqui embaixo que a gente pode pensar em como te ajudar nisso também. E aí você vai criar um site ali, tipo um atendimento.atuaempresa, com os principais conteúdos que ajudam o teu cliente a tomar decisão de compra. Você pode, de repente, ter um blog. Muitas pessoas, às vezes, acham que tem que montar o blog em outro domínio, porque o domínio principal já está sendo ocupado com a loja. Não. Você pode montar o blog.loja.com.br. Blog.loja.com. E aí você vai construir um site dentro do blog, dentro do subdomínio blog. Para isso, a hospedagem também é relevante. Na HostGator, você consegue fazer o seu site no WordPress, que é onde eu faria, que é muito mais fácil. E ali com todos os elementos, combinando com a tua identidade visual, blog.atuaempresa.com.br. É isso que a gente faria. Então, esse elemento, para mim, ele é muito importante. Um canal, um subdomínio, para que você possa criar um site, para produzir conteúdo, que ajuda o teu cliente a tomar decisão, e também conteúdo que ajuda a boca do teu funil a ficar mais larga, você colocar mais pessoas interessadas ali no assunto que você trabalha. O quinto elemento, para mim, ele é fundamental. Mesmo que eu nem tivesse site, que eu só vendesse em marketplaces, por exemplo, eu ia ter uma hospedagem só por causa desse quinto elemento, que é a possibilidade de você ter um banco de imagens, um banco das fotos do seu produto. Ah, Bruno, já tenho isso. Eu coloco as minhas imagens lá no Google Drive. Não é a mesma coisa, gente. Vou te explicar por quê. Olha só como é que funciona a rotina de venda. Você vai lá, pega os teus produtos, fotografa eles lá, bonitinho, e aí você vai fazer o cadastro dos teus produtos no Mercado Livre, por exemplo, que é o Marketplace. Então, você vai lá, cadastrou, colocou as fotos e tal. Aí você vai fazer o cadastro em outros marketplaces. Cada marketplace que você entra é um parto, porque você tem que cadastrar tudo de novo, colocar as fotos tudo de novo. É um caos. Leva muito tempo fazer isso. Como é que uma pessoa, como é que um e-commerce profissional faz? Você faz o cadastro em um lugar só. Então, imagina que você vai ter um ERP, um sistema de gestão. Você vai fazer o cadastro em um lugar só. Somente ali. Dentro daquele cadastro, o cadastro raiz, você vai colocar o link da imagem, você não vai subir a imagem dentro daquele cadastro. Você vai subir a imagem para a tua hospedagem. Lá para a tua hospedagem, você vai subir a imagem. E aí, você vai pegar a URL da tua imagem que está hospedada na tua hospedagem e você vai colocar essa URL no cadastro do produto dentro do ERP. E aí, você vai jogar esse cadastro do produto do ERP para todos os marketplaces. Então, o mesmo cadastro vai estar. Mesma imagem lá no Mercado Livre, B2W, Amazon, Magalu, tua loja virtual própria. Você vai ter o link também para poder usar em rede social e por aí vai. Ou seja, está tudo concentrado. Você não tem retrabalho. E, gente, para concluir esse processo dos elementos fundamentais de uma hospedagem, como se não bastasse todos os benefícios, uma hospedagem é algo muito barato. O custo-benefício é irrisório. Chega a ser absurdo. E para facilitar ainda mais a sua vida aqui no E-Commerce na Prática, a gente trabalha muito para poder facilitar a sua vida. Tem um link aqui embaixo na descrição para você contratar a HostGator com 45% de desconto. 45% de desconto. Vai lá, contrata. Tenho certeza que vai ser relevante para você. Tem uma série de planos lá, mas a maioria deles aborda praticamente tudo, tem tudo incluso o que eu falei para vocês aqui nesse vídeo. A HostGator é um grande parceiro aqui do E-Commerce na Prática. Aproveita o desconto. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a empresa, vai ter o link também para você acessar o site deles e conhecer um pouco mais os produtos. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário. Teve coisa técnica aqui nesse vídeo, né? Então, tira suas dúvidas, escreve aqui embaixo que a gente vai ter um grande prazer em responder e tentar te ajudar também nisso daí. Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.